Música Não bote a mão Não bote a mão na sandália, iô, iô Não bote a mão no colar, é o papo O chão do calar e praça é de amargão A saia de aia pode baixar Não convém por uma coisa à toa acabar a batucada Pois agora é vista boa, bem legal, não falta nada Deixa a iaia sambar e você samba também Mas botando a mão, iaia, não sapateia bem, não bote a mão Não bote a mão na sandália, iô, iô Não bote a mão no colar, é o papo O chão do calar e praça é de amargão A saia de aia pode baixar Não convém por uma coisa à toa acabar a batucada Pois agora é vista boa, bem legal, não falta nada Deixa a iaia sambar e você samba também Mas botando a mão, iaia, não sapateia bem, não bote a mão Não bote a mão na sandália, iô, iô Não bote a mão no colar, é o papo O chão do calar e praça é de amargão A saia de aia pode baixar Não bote a mão na sandália, iô, iô Não bote a mão no colar, é o papo O chão do calar e praça é de amargão A saia de aia pode baixar O chão do calar e praça é de amargão O chão do calar e praça é de amargão O chão do calar e praça é de amargão